Até aproveitando isso, teve uma paulada que você já tomou assim, que você veio da internet e tomou uma paulada e você falou, meu Deus. Puta, já tiveram algumas assim. A principal foi a paulada que eu tomei do apartamento, né? Foi quando saiu o negócio do apartamento, assim. Porque, imagina, né? A maioria das pessoas tem uma vida muito medíocre, no sentido de que você não pode fazer o que você gostaria de fazer. Você tem que fazer o que tem pra hoje, uma vida muito difícil, né? Então, muitas vezes você se sente bem quando você tem outras pessoas se ferrando, né? Especialmente quando são aquelas pessoas que têm algum relativo sucesso ou fama e elas são desconstruídas de alguma forma. Então, ao longo da história, você vê muitas pessoas que, puta, é uma pessoa que é muito família e, pô, eles tentam desconstruir essa imagem através de alguma cagada. Uma pessoa que tem muito dinheiro, aí tenta desconstruir isso daqui porque ela é uma farsa, né? As pessoas adoram fazer isso. E quando aconteceu comigo, né? Poxa, aqui aconteceu todo aquele caso do apartamento, né? Que, poxa, saiu uma manchete, né? De que eu tinha perdido um apartamento porque eu tinha uma dívida gigante de 1 milhão e 700 mil reais e eu tinha quebrado e tal. Aquilo foi super sensacionalista. Tanto é que eu investia publicamente mais de 2 milhões de reais na época e ninguém queria falar disso, né? Ou seja, que eu não tinha quebrado, só queria focar naquela manchete. E isso daí virou trending topics global no Twitter durante 2 dias. Então, assim, foi bem forte. Foi bem forte. E lá eu também aprendi uma outra coisa, né? Que quando você tem uma situação muito brusca como essa, muito extrema, cara, os fatos, eles não importam. O que importa é a narrativa, né? E se você tá do lado de quem apanha, só uma coisa vai te salvar. A humildade. Porque é isso. Não adianta você querer contra-argumentar. Você precisa ter a humildade de pedir desculpa porque, de alguma forma, alguém se sentiu ofendido. A vida das pessoas é difícil. E isso foi o que me tirou desse momento. Foi essa humildade. E que, de novo, eu nem sabia que não sabia, né? E um grande amigo me deu esse conselho. E aí eu executei esse conselho e deu certo. Mas foi super duro pra mim na época. E aí E aí E aí E aí E aí